Hoje o Jornal da Tarde começa a exibir uma série de reportagens especiais para o aniversário de São Paulo. O primeiro capítulo é sobre o metrô. Neste ano, a primeira linha da capital vai completar 50 anos. É a linha 1 Azul, que já foi conhecida como linha Norte-Sul e inaugurou uma revolução no transporte paulista. Próxima estação, na extension Jabaquara. Trilhos cortam o subterrâneo da maior cidade da América Latina. Levam para o trabalho, para casa, para os pontos turísticos de São Paulo. São parte da rotina de quem conta com o metrô para enfrentar a megalópole. A ideia de conectar a cidade por debaixo da terra surgiu em 1966 com o então prefeito Faria Lima. Em 1968, foi criada a Companhia do Metropolitano de São Paulo, o metrô. E no mesmo ano, começaram as obras da primeira linha. O Flávio guarda em casa os projetos técnico e financeiro do metrô. Foi ele quem projetou as primeiras estações da linha azul. O desafio maior, no fundo, no fundo, é aquela velha palavra, novidade. Nós nunca tivemos metrô, é subterrâneo, quando na realidade está cheio de obra subterrânea, independente de metrô. Túneis, estacionamentos, está cheio, não é o primeiro. Mas foi bem interessante, inclusive, numa referência do uso pela população de um negócio subterrâneo. É interessante isso. A Beatriz usa o metrô para tudo. O conhece como a palma da mão. Moradora do Jabaquara, acompanhou de perto a construção das estações. Vi o metrô nascer, porque no passado eu morava em Vila Mariana. E na época, meu pai ficou muito entusiasmado que o metrô vinha para cá, para o Jabaquara, e ainda comentou com a gente. Mas distância não vai ser problema. Foram seis anos de obras até a inauguração oficial, em 14 de setembro de 1974. Quando nós projetamos estações, uma das coisas que foi consciência entre todo mundo, que era a relação do cara se sentir que ele estava entrando num subterrâneo. Ou seja, não teve uma enganação de fingir que era outro espaço, uma cenografia. O cara entra na estação, sente a firmeza da estação, sente a força da estrutura, da própria arquitetura, no sentido que ele está debaixo da terra. O Gil tinha 14 anos na época. Morava na Zona Norte e atravessou a cidade só para andar no chamado Trem Novo. Não tem nenhum registro da experiência, mas jamais vai esquecer como foi o primeiro contato com o metrô. Tinha uma multidão, era muita gente, muita gente. Você não conseguia chegar até o metrô, de tanta gente que tinha. Eu fiquei na fila, a fila andava, eu fiquei umas duas, três horas na fila, mais ou menos. Na época, não sei, adolescente, você não liga muito para isso. Eu só sei que eu conseguia entrar bem depois. Ficou todo mundo, assim, surpreso, apavorado. A gente ficava meio apavorado, a gente estava embaixo da terra. O Gil viajou das estações Jabaquara à Vila Mariana. Na época, só existia esse trecho, que somava seis quilômetros. A ampliação sentido Zona Norte começou no ano seguinte, em 1975. E hoje, ela chega até o Tucuruvi. No início da operação, há 50 anos, o metrô funcionava só de segunda a sexta, das nove da manhã até uma hora da tarde. E transportava, no máximo, 2.800 pessoas por dia. Hoje, são mais de 100 quilômetros de trilhos, divididos em seis linhas e 91 estações. E que transportam, por dia, 3 milhões e meio de pessoas. O trem foi modernizado. Está cada vez mais adaptado à necessidade dos usuários. E em meio a essa modernização, também tiveram acidentes. Como em 2007, durante a construção da linha 4 Amarela. Quando uma cratera se abriu às margens da Marginal Pinheiros, na Zona Oeste, e vitimou sete pessoas. Em 2022, o asfalto cedeu na Marginal Tietê, ao lado da obra da linha 6 Laranja. Não houve feridos. A linha Laranja é uma das que seguem em obras de ampliação, assim como a 17 Ouro e a 2 Verde. O ritmo de trabalho, porém, não é constante. A linha Laranja, por exemplo, foi lançada em 2008 e deveria ter sido inaugurada em 2012. A previsão é de que ela comece a operar em 2026. Atrasos que atrapalham o crescimento da malha metroviária da cidade. Santiago do Chile e México começaram juntos. Inauguraram bem antes. O do México é muito maior que o nosso. E começou tudo junto. Na mesma época, mesmo em 67, 68, por aí. Isso eu lembro bem. Então o nosso é meio devagar. Mas se tem algo certo é que nesses 50 anos de metrô, fica difícil imaginar uma São Paulo sem ele. Como seria esta cidade se não tivesse metrô? Acho que seria um caos total. Eu acho que foi um acontecimento em São Paulo, assim. Para quem viveu naquela época, que a gente era difícil você andar de transporte público naquela época. Você não tinha ônibus para todos os lugares, né? Então, foi uma revolução. Amanhã, a segunda reportagem da série sobre os aniversariantes paulistanos será sobre a Catedral da Sé, que completa 70 anos. Obrigado. Obrigado.